É pra ser lá no sol, né? Eu vou fazer um rabo de cavalo e depois a gente meio que prende esse cavalo pra ver um nó. De repente, dá a fé. Entendeu? Assim, faz o rabo e depois tu dá um nó. Entendeu? É, depois dá um nó. É. Um rabo igualzinho. Ah, loucas. Eu preciso lembrar. Mamãe, tá quentinha. Delícia! Isso, é que essa cena aqui... A gente tá brincando... Não! Não! Não, pra deixar. É que a gente tá brincando de... Não! Pula! Não, a dúvida não é essa. A dúvida é que ela tá brincando com respirar, né? Fala, irmão. A gente tem que fazer a respiração de bastidade. Cadê essa? Tá aqui. Se vai, se vai... Não! Explica aí, amor. Aqui. Ah, moço! Cadê o susto? Vou parar? É. A cena, ela brincando de respirar com ele. Tá, tá bom. Bom, lá ele falou pra te avisar. Quando tiver rodando, você e o Tomás sentado na escadinha ali. É. Gente, só pra avisar aqui... Ela não mergulha. Ela vai tá só brincando com ele. O que foi? Nós não foram tudo. É... Você não mergulha. Vocês vão tá só brincando perto ali da escadinha. Eu vou posicionar vocês. Avisão aí. Aqui, todo mundo que tá nos julgando. Aham. Mas ele vai falar outra coisa. Ela tá roubando. Aí eu falo... Não! Não! Eu tô roubando. Eu tô roubando. Eu tô em pé. Porque, assim... Eu falei pra ele abaixar e eu tô em pé. E você não abaixar em momento nenhum. Olha que mãe traiçoeira. Tá? Ele já tá molhando. Amanhã, sem vergonha. Ficando com a maior cabelonha, né? Depois a gente vai pegar de uma casa. Se tiver como... Sim. A vida arte já. É, preciso dizer que tudo desocupado. Vai pegar lá da ponta. Tudo, 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 tudo. A gente vai pegar os óculos depois, tá? Eu tô na grafita. Ela vai ficar aqui. Essa é minha. Não, eu fico sem. Tá bom. Beleza. Vai na beira, não. Olá! A gente vai pegar daqui a pouco. A caixa é só arrastar para cá. Não, ele colocou a caixa do celular, porque eu vou pegar a ponta lá. Vai dar rata para cá, olha, para trás. Então, a Nath falou para abrir. Fica aqui. Fica aqui. Vou te ver a aranha, não fala isso não, sencinha. Sencinha, fala isso a mim não, eu tenho hora que eu queria. Esse negócio de aranha está demais aí, já. É, dois filhos, pode comer. Não pode. A gente tem que esperar para a internet, viu? Uhum. A gente pode ir lá para o bairro. Está gostosa essa água aí? Está boa? Ah, eu queria entrar. Eu não posso ficar aqui. Não pode ir. Eu vou pegar o ensino. Eu vou te mandar outro vídeo. Não, pode ir. Gente, tá tendo live, viu? Aberta. Live aberta. Tá tendo live, tá tendo live. Tá tendo live. Eu vou estar deitada aqui. Cara, só que... Sim, tem exatamente dois minutos pra ir. Aí sentou. Aí ele levantou. Isso, aí ele voltou e já vem vindo em direção até a barriga. Vai, vai, vai. Ixi, peraí, vamos vir pra cá, vamos lá. Vai de novo ao lado. Cuidado, hein. Vem aqui, vem aqui. Vai lá. Vai, vai. Vai aqui. Vai me parar aqui, ó. Não, não tem isso. Agora não tem isso. Vai lá. Ai, que lindo. Eu queria muito que você me faça daqui pra ele virar. Ah, mas aquela... É, mas aquela... Vocês acham que a coisa que tem a vida boa... Tá lá. Vai lá. A mãe do Tomás Vindo conferir se ele está bem Ela mostrou a buiar na piscina, gente Travou a internet Depois eu mostro de novo A gente não olha, tem que mudar a mente dela Ela está com uma mente que é isso Ela está com uma mente que pode sair do campo Ela tem que tirar Só para não morrer isso Eu acordo bem Será que pode ir lá chamar? Não, perfeito É só para eu, eu consigo botar aqui Aí a gente está com o treino Passado Essa vai Lari Pode ir lá Pode ir lá ou não Você vai ficar de lá? Não, só para mostrar mesmo Ah, você vai lá mostrar? Pode ir É Óbvio, com certeza Já que fechado A gente vai fazer um saiozinho para a câmera e áudio E depois eu vou mandar Tem que fazer o ganho Vamos lá, gente Ganho em um, dois Tem como fazer o ganho já não sair? Vamos lá Gente, deixa eu só falar Ela não vai falar É óbvio, vai lá embaixo É óbvio, vai lá embaixo Ela vai ficar em silêncio Só Mas então não precisa de Não precisa do ganho Porque não tem voz nenhuma É só levantando Ah, tá Sim Ah, não, você vai falar Vamos ver acompanhando Ah, sim É Cris, vem Vem fazer toda a pergunta Só Vamos pagar para ele Deixa eu esquecer Segura aqui Antes de abrir Lucas, cuidado aí Conseguiu, perfeito Não, 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 não Vai ter que fazer isso Tá ótimo Ai, meu É só Gente, ela É só Dá um espaço É só É, pra mim é ótimo É, pra mim é ótimo O WhatsApp é favoritas nesses três pontos. Favoritas. Vou fazer duas em um, pode ser, Lucas? Não tem tempo. Reis, tá perfeita. É só acordar. Reis, tá perfeita. Reis, tá perfeita. Reis, tá perfeita, galera. Tchau, tchau. Sim, a Larissa sai. Que isso, galera? Me chamou? Deixa aí. Tranquilo. A Larissa vai sair, eu vou fechar. A Larissa vai sair, eu vou fechar. Lucas, pede silêncio aí embaixo, por favor. Silêncio. Vamos lá, atenção, vamos lá. Áudio. Camera. Atenção, vamos lá. Arrasa, eu confio muito em vocês, estou fechando a porta. Atenção. Ação. Tá na mesma ou cortou? Não, não corta. É, eu troco das três, fala. Ah, você não sei o que, é parará. Você está gerando água em mim, então dá o pepinho deles brincando lá embaixo. Vamos lá. Rodando de novo, atenção. Não cortou. Não cortou. Puta merda, o Lucas cortou. Não, ele não cortou. O Lucas cortou. Ah, sim. Corta aí, áudio. Duas em mão, duas em mão. Duas em... É melhor cortar, porque ele vai estar lá fora. É melhor cortar. Vamos lá, atenção, vamos lá. Áudio foi, está tudo bem? Tá 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 tudo bem? Áudio foi? Você dá o corte, então, tá, Lucas? Tá, ação aqui. Dois minutos pra rodar e terminar. Atenção. Ação. Atenção. 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 Amém. 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 Atenção. Ação. As amigas da xixi. O pão de dar xixi. Amém. Mais uma hora mesma. Tá, vamos lá. Tô aqui. Gente, acabou. Não tem luz aí embaixo. Daqui a pouco. Vamos. Ação. Foi. 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 Valeu? Mas olha só, a primeira do 3, valeu ou não? Só valeu a segunda vez do 3 Tá rodando ainda? Bora, Mari, maquete 4 A segunda do 3 e agora essa é a okzona e a gente desceu, tá? Ó, áudio Ó, áudio foi, hein? Câmera Vamos pisar, vamos pisar Tá chovendo, gente Ó, áudio foi, hein? Pra câmera Será 1, 3, 3, 4, 1, 3, 4 Vamos lá, tá, hein? Atenção Ação Atenção Atenção 8 Atenção Amém. Amém. Oi. A segunda do trecho, valeu. Tá revisado o pecado. Olha como a flor da bonita, a galã do MC, velho. Olha ela. Então depois, pecado, tem problema assim? Não. E depois também. Ai, achei uma delícia esse plano. Amei, amei. Aí vira por aqui o perfil dela. Ela fica mais de perfil. Viu que coisa linda que obra de arte? Eu amei. Vamos gravar uma outra igualzinha, vamos lá. Essa é o okzão e vamos fazer só mais uma. Melhor ainda. Mas calma aí, é na mesma ou não? Tem que fazer o 5 agora. Ok na fase, vamos bater na imagem que vai acontecer correndo. Áudio. Câmera. Atenção. Atenção. Ação. A gente tá tendo que fechar. a porta pra gente não aparecer na câmera. Aí não pode ficar ninguém lá no quarto, entendeu? Vocês são perfeitos. Maravilhosos. Atenção. Perfeito. Tem que fazer. Pessoal, a live acaba aqui, mas quem quiser continuar assistindo, vai lá que está com um live para menos.